Que isso meu truto? Onde é que você vai? Me virou ali velho Aeeeeeeeee Aeeeeeeee P**** 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 Buscando o celular essa p**** Segunda e quinta-feira Olha aí Olha aí Foda Segura Lula, segura Quase Segura Lula A CIDADE NO BRASIL 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 sabe que não foi graças a Deus ele foi de França filmei essa parada é a federal é a federal vai arrumando meu guitor meu guitor bem da hora ai meu Deus boa tarde boa tarde eu vou apertar a habitação pra mim a mochila aqui pra mim oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será, meu? E agora, hein? Será que eu encaro ou não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.